Autonomia Quando você escuta falar a palavra autonomia, o que vem na sua cabeça? Ai meu Deus, autonomia... Não sei. Independência? Tô fora, tô fora, sou muito tímida. Autonomia é saber... Saber se decidir sozinha, ou pelo menos... Tentar fazer alguma coisa, pensar, ter o poder de se decidir pela sua própria opinião. Você tem uma independência pra fazer alguma coisa, você tomar suas próprias decisões, suas próprias escolhas, em busca, assim, quando a pessoa tem uma determinação, um objetivo, você buscar alcançá-lo e tal. Assim, autonomia é você ter a atitude, ter a vontade de si própria de fazer o que quiser, o que desejar, sozinho, sem estar precisando de, de certa forma, de alguém. Poder tomar algumas decisões, né? Não isoladamente, mas respeitando uma liderança em grupo. Um grupo que pense as mesmas coisas, pense das mesmas formas. Autonomia da universidade significa a universidade ser sujeita da sua própria história. Na realidade, é isso que é autonomia. Ou seja, é completa independência de governo, partido, interferências, interferências políticas, inclusive aqui, no caso do Nordeste, tem interferências oligárquicas, esse tipo de coisa. Mas, essencialmente, é isso. A autonomia é a propriedade necessária ao trabalho intelectual da universidade ser sujeita à sua própria história. É simples, na realidade. A tão sonhada independência, seja ela energética, financeira, ou, no caso dos veículos de comunicação, a independência editorial, vem sendo perseguida pela comunidade da Uefes há anos. A criação da Estatuinte, que envolve não só a comunidade acadêmica, mas também a sociedade civil organizada, no processo de discussão, avaliação e revisão de alguns pontos do Estatuto da Universidade Estadual de Feira de Santana e as mobilizações em prol da revogação da Lei 7176, que impede a autonomia universitária, são alguns exemplos. Com o início do semestre 2012.1 e a entrada de novos estudantes na instituição, a Uefes retoma o debate sobre a autonomia universitária, como forma de sensibilizar a participação da comunidade acadêmica nessas ações. Então, que esse semestre seja um momento de reflexão sobre o que está sendo proposto, ou supõe que será proposto, como lei de autonomia das universidades. Durante a aula magna, que contou com a presença de representantes da administração superior, dos professores, técnicos administrativos e dos estudantes que realizaram a intervenção artística, o professor da USP, Francisco Miraglia Neto, proferiu a palestra Autonomia Universitária na Contemporaneidade, Dilemas e Desafios. Com isso, a Uefes pretende fortalecer as ações de mobilização pela luta da autonomia da Uefes.